BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá! Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Meu nome é Fabiola Lira, sou assessora de agronegócios e trago a vocês as expectativas da equipe de inteligência competitiva do agronegócio do Banco do Brasil para o movimento de preços no curto prazo para as commodities soja, milho, café e boi gordo. Iniciando com a soja, espera-se que a colheita nos Estados Unidos avance. A NOA prevê temperatura abaixo do normal e ocorrência de chuvas pequenas, principalmente nos estados localizados na região centro-norte do meio oeste americano. Nos fundamentos, não há grande notícias para influenciar a seboite relacionadas ao fechamento da safra nos Estados Unidos. Os principais players já estão monitorando o plantio e os efeitos do clima na América do Sul. No macro cenário geopolítico, as preocupações quanto a uma escalada do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio podem causar possíveis problemas com o abastecimento de petróleo no mundo, impactando indiretamente os indicadores de crescimento econômico globais. Para o Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê chuvas mais volumosas para as regiões do centro-oeste, sudeste, sul e parte do centro-norte do país, podendo aumentar o ritmo de plantio e favorecer o desenvolvimento das lavouras nessas regiões. Nos fundamentos da cultura, não há grandes novidades dos dados de demanda e oferta. Assim, segue a percepção de safra volumosa na América do Sul, que devem manter o mercado interno com viés de baixa para o curto e médio prazos. No tocante ao milho, a previsão climática aponta para temperaturas acima da média para os próximos dias no cinturão de milho americano, podendo ser favorável para a manutenção do bom ritmo de colheita no país. Com o aumento da oferta estadunidense, os futuros na Cebolte podem se manter pressionados negativamente. Adicionalmente, as dificuldades logísticas com a seca do Rio Mississipi, limitando o carregamento das barcaças do país, contribuem para este cenário. Caso as tensões geopolíticas no Oriente Médio se atenuem, os preços no cenário externo podem perder o suporte advindo do conflito, sendo mais um fundamento baixista para o cereal na Cebolte. O mercado volta a observar atentamente a evolução da semeadura da soja verão e se possíveis atrasos poderiam impactar na janela ideal de cultivo do milho segundo a safra. As cotações internas podem seguir um movimento de estabilidade e manutenção dos preços nos patamares atuais, com os vendedores retraídos e buscando melhores condições para avançar nas vendas e compradores abastecidos no curto prazo, apostando em maiores quedas para o grão brasileiro. Para o café, destaca-se que, no Brasil, as precipitações até 19 de outubro mantêm a umidade do solo e favorecem floradas em desenvolvimento da safra até o momento. Os estoques Ice New York de café lavado atingiram 431.772 sacas em 18 de outubro, resultado que alcançou 11 meses e oito dias de baixa no Arábica. Considerando que o Vietnã atingiu o menor estoque de passagem dos últimos quatro anos, é aguardada a redução das precipitações para o início da colheita da safra atual. A América Central e Colômbia também encontram-se em estágios iniciais de colheita, com expectativa de uma melhora na produção colombiana depois dos efeitos negativos do laninha que ocasionaram nebulosidade e precipitação sobre as safras passadas. As exportações de Arábica têm elevação de 12% nos três primeiros meses da safra de 2023, atingindo 7,3 milhões de sacas. Já o Conilon tem alta expressiva de 329% no mesmo período, atingindo 1,8 milhão de sacas, ante a 0,4 milhão em 2022. Com o apoio do Conilon, o total de café verde exportado na safra brasileira atinge 9,09 milhões de sacas, ante a 6,9 milhões no ano anterior. A elevação nos preços na semana anterior aumentou a participação do produtor brasileiro nas vendas, porém, ainda aguardam melhoras na entre safra. Quanto ao boi gordo, é importante frisar que o preço da carne bovina no mercado internacional segue desvalorizado, sobretudo em razão da China, a nossa principal compradora, pagar menos pela tonelada do produto. Ainda assim, seguimos com a expectativa de um bom ritmo de exportação até o final do ano, motivado pelo volume de compras realizadas pelo gigante asiático, que se prepara para as festividades do ano novo lunar. A carne bovina no mercado doméstico ainda é pouco competitiva em comparação com outras proteínas, principalmente na concorrência com a carne de frango. Entretanto, a relação de troca entre essas proteínas está menor. A entrada parcial do 13º salário, festividades de final de ano e a criação de empregos temporários, trazem otimismo, pois estimula o consumo interno de carne, em especial a carne bovina, preferida entre os consumidores. A menor disponibilidade de animais prontos para o abate em outubro, em decorrência do baixo preço da rouba em agosto, fato que desmotivou o pecuarista em investir na atividade de confinamento no período de inverno, pode trazer viés positivo na cotação do boi gordo para este trimestre, uma vez que há tendência que a indústria pague mais pela rouba a fim de repor a escala de abate. Desejamos a todos os nossos clientes uma excelente semana, bons negócios e até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar.